Fala galera, meu nome é Pedro Cassini, eu tô aqui de volta no canal para falar sobre Camper e hoje uma função bem bacana do Camper que é o AUX, o auxiliar. Muita gente nem sabe que existe, nem sabe o que dá pra fazer. Tem uma galera que sabe que existe, mas não sabe executar. E eu vou mostrar pra vocês. Então agora eu tô usando, acho que é a época que eu mais tô usando o auxiliar pra dar aula porque você consegue colocar uma backing track junto com o som do Camper. Ou seja, se você tem sua interface de áudio ligada no Zoom, no Skype, etc. Eu no caso aqui uso o microfone e o Camper, são dois canais. Então quando eu quero botar uma backing track, eu pego meu celular, vou no YouTube, meu iPhone e ativa a backing track, ele manda pro Camper, o Camper recebe essa backing track pelo auxiliar e joga pro computador, já a guitarra e o auxiliar junto. Então o computador recebe um canal só. Isso agiliza muito porque o som chega sem o delay, né? Sem aquela coisa de atrasar por causa de programação do computador, etc. E tem outras funções também que você pode fazer pra usar auxiliar. Se for ao vivo, por exemplo, você pede pro técnico de som te mandar uma mandada do som geral da banda. Uma mix geral da banda, um master out lá. Você recebe isso, joga no auxiliar e coloca seu in-air na entrada de fone do Camper e usa pra monitoração. Você pode colocar pra fazer um workshop, uma backing track que vai sair no seu gabinete junto com a guitarra. Ou que vai sair num PA. Então você consegue direcionar tudo. É uma função muito bacana. Às vezes, sei lá, soltar um VS, você pode colocar, fazer várias coisas. É simplesmente um sinal de áudio que tá chegando pelo Camper e ele tá enviando. Então eu vou mostrar. Aqui tá ligado no Camper Stage. Tem algumas diferenças em relação ao Camper Antigo. Esse daqui é o rack ou o head. Opa, bate aqui. Simplesmente por causa da estrutura dele. O Camper Stage tem umas entradas diferentes. Tipo, não é XLR, é P10. Então eu vou mostrar todos os cabos que vocês precisam pra fazer isso. E vou mostrando como é que regula. Beleza? Ali tá o visor do Camper. Vou usar esse... Talvez eu faça um som no final. Mas já tá nesse Marshall aí do M-Bridge. E eu vou mostrando pra vocês como é que configura. Então, primeira coisa. Eu tô aqui com o meu celular. E ele tá aqui. E eu vou plugar ele no Stage e vai sair o som. Vou mostrar pra vocês aqui qual cabo que vocês precisam pra ligar. Então, aqui eu tô ligando o meu Stage, ó. Em um cabo P2. Que ele é estéreo. Tá vendo que tem dois risquinhos. E ele vira duas... Dois P10. Então, basta você escrever no... No... No Mercado Livre, por exemplo. Se você quiser comprar, se você não tiver. Sai daqui, tio. Aqui, ó. Cabo P2, dois P10. Escreve exatamente isso aqui no Mercado Livre que você vai achar um monte de opção. Beleza? Esse é o cabo que você vai ligar. Que vai mandar a informação do seu celular, por exemplo, pro Camper. Ou do seu notebook, pro Camper. Ou de qualquer... Do seu tablet. Porque tem essa saída P2. Ah, mas, por exemplo, o meu... O meu... O meu iPhone... Ele é diferente. Porque o iPhone tem essa... Essa chatice aqui, ó. Então, você coloca esse adaptador na ponta P2. Aí você vai adaptar do jeito que você quiser. E do jeito que você precisar. Entendeu? E aí... Deixa eu mostrar mais coisas aqui que vocês vão precisar. Falar saídas do Stage. de como que liga. Beleza? Olha só. Você vai ligar as duas entradas P10, né? Aqueles dois P10. No Return 1 e 2. Esses daqui de cima. Nesses dois aqui. Beleza? Então, no outro Camper é diferente. Eu vou mostrar aqui pra vocês aonde que é feito. Só um minuto que eu vou achar aqui a arte. Tá vendo aqui, ó? No outro Camper, você vai ligar no Return Input e no Alternative Input. Alternative Input que é esse que tem atrás do Camper lá que você pode usar tanto pra isso quanto pra Reamp. Tem várias funções desse Alternative Input. Eu posso falar disso depois. Mas então, se você for usar no seu Camper, a primeira coisa que você tem que fazer é que você vai na seção de Input do seu Camper e coloca Input aqui em cima e vai no Input Source e muda pra Front Input. Ou seja, você vai ligar a guitarra pra mandar ao Camper a informação que você vai ligar a sua guitarra aqui na frente. Que aí ele não vai ter outra função esse Alternative Input que tá lá atrás. Beleza? E quando você tá usando isso no Camper antigo, seja no Red ou nesse, você não consegue ligar um pedaço no Loop de efeito porque ele perde essa essa saída. Já no Stage você consegue fazer isso porque o Stage eles, igual naquela naquela foto lá, ó. Deixa eu pegar aqui uma foto do Stage de costas. Eles adicionaram bem aqui, ó. Ele tem mais um Send Return Extra. Então, quando você usa esses dois de cima pra essa função, ainda sobra aqui embaixo. Beleza? Essa é a diferença basicamente que você vai ter. E naquele caso lá do 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 Camper vou chamar de Camper Raiz. Essa saída aqui, ó. Você pode ligar via XLR ou P10. Quando você liga um cabo só, obviamente vai ser mono. Então, tem jeito de você colocar essa informação de áudio, essa backing track mono. Você vai ter que fazer umas mudanças no visor que eu vou mostrar pra vocês. Mas, no caso aqui, pelo que eu tô ensinando, é pra ficar mais legal. Recebe em estéreo, no meu caso, no celular e fica bem mais bacana. Você consegue espelhar e tal, deixar a pan bacana. Então, vou mostrar pra vocês agora o que tem que ser feito no Camper, no visor. Beleza? Pra você regular. Você vai na seção de Output. Nessa página que tá aí. Vou colocar uma maior pra vocês. Página 7 de 8. Esse primeiro aqui, Aux In To Man. Ou seja, se você aumenta ele, isso aqui você tá aumentando o volume que tá indo pro PA ou que você definiu como a sua saída principal. Então, aqui você pega esse, no caso, a backing track e mixa o volume dela. Aux In To Monitor. Ou seja, isso aqui é o que vai pro gabinete, no meu caso aqui. O meu stage tá ligado no gabinete blog, né? Então, aqui eu regulo. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Vou pegar uma backing track no meu celular qualquer. No YouTube mesmo. Tem aqui Black Saba Warpix, por exemplo. E vou apertar ela aqui e vai sair primeiro os meus monitores de referência aqui vão fazer o papel do PA no caso. Entende? Então, segurei. Acabou a música. Peraí que eu vou voltar. Aqui, ó. Tá zerado, não tem nada no PA. Beleza? E agora eu vou mostrar a outra que vai sair aqui nesse gabinete. Cassiane, como que seu camper stage tá saindo no gabinete se o stage não tem power? Eu tô usando o Blue Guitar como power, mas isso é pra outro vídeo. então vou mostrar agora como é que sai no gabinete. Então aqui, Aux to Monitor. E eu consigo tocar junto. Eu consigo tocar junto com ele. Entendeu? Então, todas essas funções aqui desse menu vão ser pra você mixar de acordo. Aqui é pro PA ou pra onde você estiver mandando. O monitor no meu caso aqui o gabinete. e aqui pra saída de headphone que vocês vão ouvir aí também agora. e equilibrar tudo. É uma função muito bacana. Então, o que eu tô fazendo aqui se for uma mesa de som você vai vai equalizar não, você vai aumentar e diminuir o volume de acordo com a guitarra nesses parâmetros se for uma backing track se for enfim, você tem essas opções todas pra fazer e regular de acordo com o volume da guitarra. Beleza? Então, vou mostrar pra vocês aqui como é que fica quando eu tô dando aula e quero soltar uma backing track pro aluno ouvir e eu tocar então ele vai ouvir ele vai receber a imagem o som e a backing track de uma vez no Zoom no Skype ou seja qualquer um que você esteja usando beleza? Deixa eu só uma coisa que eu esqueci ali em cima se vocês verem tem um botão aux to mono auxiliar to mono ou seja quando você tá usando um cabo só e você coloca só um lado ele vai vir só um lado então você tem que clicar lá em cima que ele transforma esse sinal todo em mono pra você ouvir o processo todo o som todo e do outro lado tem um constant latency isso aí é de latência latência o que que é? é o tempo que a informação leva da entrada do camper pra ter saído o camper e essa latência de fábrica do camper ela é variável gira em torno de 3 milissegundos e quando você ativa ali ele fica uma latência fixa pra que que serve isso? pra você fazer reamp porque você tá processando reprocessando essa informação ou então quando você tá usando tipo dois campers e jogando o timbre na mesma saída que aí você consegue equilibrar essa latência pra não ficar tipo com coros entende? aí eles colocaram essa função é uma função que nem tinha no início foi tipo acho que 2013 que foi adicionado pela pela revisão mas enfim essa é a funcionalidade do AUX eu vou fazer um som aqui agora tá tá e aí e aí e aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.